Você foi minha primeira namorada Você foi o meu primeiro amor Você foi a mulher por mim tão sonhada Até hoje sou aquele sonhador A gente namorou há tanto tempo Por consequência tudo aquilo acabou Hoje você com outro é casada E eu solteiro ainda estou Estou vivendo de lembranças Recordando todo o tempo que passou Você foi a mulher mais amada Que no mundo um homem mais amou Estou vivendo de lembranças Recordando todo o tempo que passou Você foi a mulher mais amada Que no mundo um homem mais amou Você foi minha primeira namorada Você foi o meu primeiro amor Você foi a mulher por mim tão sonhada Até hoje sou aquele sonhador A gente namorou há tanto tempo Por consequência tudo aquilo acabou Hoje você com outro é casada E eu solteiro ainda estou E eu solteiro ainda estou Estou vivendo de lembranças Recordando todo o tempo que passou Você foi a mulher mais amada Que no mundo um homem mais amou Estou vivendo de lembranças Recordando todo o tempo que passou Você foi a mulher mais amada Que no mundo um homem mais amou Estou vivendo de lembranças Recordando todo o tempo que passou Você foi a mulher mais amou Você foi a mulher mais amada Que no mundo um homem mais amou